Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resende Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Ad Astra, Rumo às Estrelas filme de 2019 de ficção científica estrelado pelo Brad Pitt que recentemente entrou no catálogo da Netflix, vem fazendo sucesso na plataforma em questão de audiência mas que tem dividido um pouco o público. Então, se aconchegue aí, né, deixa o seu like pra fortalecer pra esse vídeo chegar em mais pessoas, se inscreve no canal se você não for inscrito, por favor o canal, né, vem caindo o ritmo de inscrição, então assim, acaba desmotivando a gente a continuar porque parece que o pessoal não tá com interesse, então se você não for inscrito, aperta aí pra se inscrever, não custa nada Enfim, dados, recados e introdução, vamos começar com uma sinopse Aqui a gente vai acompanhar a história do Major Roy O Roy é um cara que é astronauta, ele é muito bem condecorado e ele vai ser enviado numa missão especial. Por que essa missão é especial? Basicamente, ele vai tentar contato com uma aeronave, né, no caso, uma aeronave espacial que, teoricamente, estava desaparecida há anos Porém, ele consegue achar vestígios, né, sinais que essa aeronave ainda pode, né, tá viva, digamos assim tá com gente ali dentro e ele vai tentar contato e isso vai se tornar algo bem íntimo pra ele porque o capitão, né, dessa nave que estava desaparecida é um cara, né, um astronauta muito bem condecorado também na verdade, o mais condecorado da história e, além disso, ele também é o seu pai Então, além de ser uma missão importante, ainda tem esse vínculo intimista com o Roy Bom, por que que essa obra vem sendo divisível, né, digamos assim, pro público no geral? Basicamente, quando o pessoal vê, né, até mesmo o trailer, mas ali o material de divulgação principalmente os banners ali que tem na Netflix ali um filme de fixação científica com o Brad Pitt automaticamente o pessoal espera um filme mais dinâmico, um filme com ação, etc mas não é a proposta de Adiastra Então, essa questão da divisão, eu acho que tá muito mais relacionada à expectativa porque o filme é um filmaço mas muitas pessoas podem estar ingressando nele com a expectativa errada esperando a ação e definitivamente não vai encontrar a ação aqui porque Adiastra é um filme que ele vai trazer, né, através de metáforas através de uma narrativa que aborda temas existencialistas e reflexivos um filme lento, um filme cadenciado ao longo de duas horas e meia a gente acompanha essa jornada do Major Right interpretado por Brad Pitt e a gente vai ter ali, né, temas tratados como paternidade relações interpessoais relações, né, da própria paternidade mas também relações com outras pessoas como uma coisa pode ser consequência da outra abandono, afastamento questões sobre obsessão, obsessão no trabalho e suas consequências em relação a isso além de temáticas um pouco mais abrangentes de fixação científica mas que não são tanto o foco aqui o foco é realmente essas questões mais dramáticas e por meio do Major Right então, a partir do momento que essas coisas são propostas a gente vai ter metáforas sendo colocadas principalmente em relação ao espaço até porque o espaço é um ambiente muito insólito desconhecido, cheio de vazio, cheio de solidão bem como o nosso protagonista o é ele é vazio, ele é cheio de solidão as relações pessoais que ele teve ao longo da vida são relações que não deram certo ele disse que não consegue ter relações com outras pessoas e aos poucos, conforme o filme vai andando a gente vai entendendo do porquê os seus traumas do passado são reflexos do que ele é hoje em dia e por isso que esse reencontro com o pai ou possível reencontro com o pai é algo tão importante para ele e ao mesmo tempo que causa tanto medo além disso, o filme vai conduzindo o seu filme narrativo através de voice over ou seja, uma narração que fica ali em tela não em tela a todo momento mas que muitas vezes vem que seriam com seus pensamentos do nosso protagonista e aqui um mérito muito grande para o Brad Pitt porque ele não está simplesmente falando ele está interpretando e isso coincide muito com a cena que a gente vê em tela prometo que a gente esteja acompanhando muitas vezes os pensamentos dele a gente vê em tela ali ele angustiado ele ali com aquela sensação de que ele tem medo do que ele vai encontrar caso ele vá nessa missão mas ele sabe que isso é importante para ele então é um filme muito intimista nesse sentido uma grande doação do Brad Pitt ali o voice over sendo muito importante mas como eu falei duas horas e meia disso o filme tem uma cena de ação ou outra até tem e são boas cenas de ação até tem a cena do macaco tem a cena ali na lua mas são cenas muito específicas ao longo de duas horas e meia o filme é basicamente uma viagem intimista metafórica e reflexiva acompanhando o Roy na sua jornada de reencontro com o pai então é um filme que ele é um filmaço como eu falei mas tem que ir sabendo que vai se encontrar ou pelo menos de peito aberto o suficiente para encarar uma jornada diferente porque para quem vai assistir esse filme esperando ver algo mais dinâmico um filme de ficção científica mais padrão que não é algo ruim eu gosto muito mas que não é o caso aqui vai acabar se decepcionando por causa do ritmo por causa da proposta e etc mas ainda assim novamente se você tiver vontade estiver disposto a ver uma história mais cadenciada de mais reflexão principalmente ocupando os pensamentos desse personagem uma boa interpretação do Brad Pitt uma boa direção do James Gray com uma ótima fotografia você vai encontrar um excelente filme em Ad Astra bom pessoal era isso que eu queria contar para vocês hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscrevam no canal deixe like, comenta e compartilha porque isso me ajuda demais e faz o canal crescer no YouTube na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros vejo vocês no próximo vídeo fiquem bem até a próxima tchau tchau